Hoje estou aqui para trazer um corte-recorte simples. Alguns seguidores aqui do canal e algumas pessoas do Facebook me pediram para ensinar algumas folhas corte-recorte básico, cortes-recortes tradicionais que ainda ninguém ensinou no YouTube. Eu peguei alguns aqui que eu lembrei e eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês como é que eu faço, certo? Então para começar aqui hoje a gente vai fazer o número 7. O 7 é uma pipa tradicional, cara. Muita gente fazia antigamente com retalho de folha, com sobra de folha ou dessa maneira que eu vou ensinar aqui, que é a maneira mais simples, mais bacaninha, que fica com pouca emenda. Na verdade só fica com duas emendas. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a sua armação. Eu estou aqui com murcha de 60, tá? E aí eu vou deixar o espacinho da bainha e vou cortar a folha na lateral um dedo só maior do que a nossa armação. Então a lateral toda, tirando a bainha de cima, você vai deixar um pedacinho só, você vai posicionar a sua armação em cima e você vai cortar um dedo maior do que a sua armação. Tanto para você fazer bainha aberta, quanto para você fazer bainha fechada. Segundo passo, a folha de frente para você, você vai desenhar um set. Então você vai pegar aqui a sua folha, certo? Vai desenhar aqui a grossura que você quer. Aqui a nossa faixa tem 10 centímetros aqui em cima. Você vai traçar um risco aqui, certo? Inteiro aqui, de ponta a ponta, retinho. Depois você vai pegar aqui, ó, e você vai fazer aqui um risco, para baixo aqui, ó, certo? Vai pegar outro aqui e vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o outro, paralelo com isso aqui também, de 10 centímetros. Então vai ficar 10 centímetros aqui e 10 centímetros aqui. E aí vai ficar o número 7 aqui. Então aqui a gente tem poucos cortes para dar. Na verdade, nós temos dois cortes aqui só. Então eu vou mostrar para vocês. Estamos usando aqui duas folhas, tá? Uma azul e uma preta. Então vai sair duas folhas. Então esse aqui é um método legal de fazer. A folha é simples e a dica é essa. Então aqui a gente vai pegar aqui, ó, cortar aqui, ó, com estilete. Um lado do set. Tá? Aí você pode usar um pezinho aqui, ó. Só para a sua folha não andar. Não precisa nem prender. A não ser que você tenha que fazer muitas folhas. Você não precisa nem prender elas. Ó, vira aqui, ó. E a gente vai passar cola aqui na pontinha. Aí aqui você troca, ó. Você vai colocar o preto no azul. Para a emenda de baixo não ficar o azul por cima do preto, não aparecer, o que a gente faz aqui? A gente pega a folha e inverte aqui, ó. Vira ao contrário, tá vendo? E aí você vem aqui, ó. Passa a cola na parte de trás aqui do preto. Que aí não vai aparecer a emenda da cola. Aí você colou, você vai pegar aqui, ó. Voltar a folha de frente de novo. Tá? Você pode levantar o papel aqui, ó. Para ver se não está colado por baixo. Tá? Se tiver, você passa a mão aqui para descolar, ó. Faz bonitinho. Sem pressa. Bonitinho. Coloca o peso mais para o lado. E agora a gente vai dar o outro corte aqui, ó. Outro corte é um aqui. Você vira a folha. Você vira a folha aqui, ó. E dá o outro aqui. Fica a cabeça do set. A parte de cima do set. Certo? Posiciona. Aí tira essa folha fora. Puxa aqui do lado para você poder colar. Coloca o peso aqui. E aqui a gente faz como? Aqui, ó. A gente pega a folha preta. E vai por cima do azul. E a gente posiciona ela aqui primeiro. Vê se as bainhas dos lados aqui estão iguais, do mesmo tamanho. Posiciona certinho, ó. Você levanta um lado aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Para não aparecer a colagem, você pega a folha aqui, ó. Vira ao contrário. Ó, aqui na fila. A gente faz uma coisa. Puxa aqui. Então, gala. A mesma coisa, gente, tá agora. E você tirando aqui, você vai voltar de frente a folha E você tem os dois sete aqui São duas folhas Rapidinho de fazer, dois cortes Está vendo? O sete azul e preto E o sete preto e azul Entendeu? Aqui ainda, nessa barriguinha aqui Você pode fazer ela meio curvada se você quiser também Eu fiz aqui reta, não tem problema Você pode fazer ela meio curvada Que vai dar na mesma Você vai colocar na pipa assim, ao contrário Vai virar ela Vai passar cola na sua armação Quando você virar a armação, ela vai estar do lado certinho Vai ficar bonitona Beleza? Então, é isso daí O sete é isso daí Simples e fácil de fazer Tá? Então, aí você faz aí Bota na sua pipa Manda para o alto Para ela ficar bonitona Beleza? Então, tamo junto Nos vemos nos próximos Deixa o seu like Se inscreva no canal Fui! Manda para o alto Manda para o alto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma